Seguimos a nossa tribuna do povo, olha o trabalho do grupo de resgate em montanhas, é bem conhecido por você que acompanha a nossa tribuna diariamente, eles sempre são destaques por aqui, né? Eles ajudam a encontrar pessoas perdidas na mata da nossa região. Mas agora, o jogo virou, mudou, porque agora eles precisam da sua ajuda, isso mesmo. Eles estão buscando verbas para criar uma sede própria em Joinville. Isso vai facilitar os treinamentos, vai melhorar o trabalho deles diariamente. Sabe que eu estive, foi com o Gladionor Ramos, estive com o Glad recentemente, naquelas outras buscas que foram feitas pelo seu Naldo, né? E eu estava conversando com o pessoal de resgate em montanhas, eles comentando, é porque não chega tudo, mas é mais comum do que você imagina. Ele comentou comigo que naquele dia eles tinham feito um resgate de uma pessoa que foi apanhar a goiaba e se perdeu na mata. E aí o cidadão pediu ajuda, ainda bem que tinha sinal no celular onde ele estava, ele conseguiu pedir ajuda porque ele estava andando em círculos. Então, olha o trabalho minucioso que esse pessoal faz e eles precisam da sua ajuda para ampliar e melhorar cada vez mais. Tem reportagem no ar. Um grupo formado por várias profissões. A Thalita é farmacêutica. Eduardo é administrador. Ramiro é professor. Mas aqui eles têm algo em comum. O amor por montanhas e pelo voluntariado. A junção dos dois amores resultou na criação do Grupo de Resgate em Montanha, o GRM. O grupo foi criado em 2012, né? Com alguns escaladores aqui da região montanhistas, né? Experientes. E que, eventualmente, quando havia alguma situação de buscas aqui na região, eles sentiram essa necessidade de estar montando um grupo especializado nessa área para conseguir ajudar as forças de resposta, né? Então, a partir daí, se seguiu todos os trâmites. E hoje, o Grupo de Resgate em Montanha, ele é vinculado à Defesa Civil, né? Ele é um NUDEC. Então, a nossa atuação é amparada pela Defesa Civil. O grupo é dividido em seis equipes. São 92 membros que passam por um treinamento antes de ir para a prática. De janeiro de 2012 até março deste ano, o Grupo de Resgate em Montanha foi acionado para atender quase 120 ocorrências. Resgatou 74 pessoas. A equipe fica em Joinville, mas já foi acionada para atuar em ocorrências em outras regiões do país. Tivemos algumas situações até fora da nossa região, buscas no Pará, buscas por algumas aeronaves aqui da região também, que acabaram se acidentando aí. Nós trabalhamos também muito na área de ajuda humanitária. Recentemente estivemos no Rio Grande do Sul. Nossa equipe ficou revezando. A gente ficou 15 dias lá, trabalhando lá na recuperação daquelas situações lá, na ajuda humanitária. O treino acontece no Parque Morro do Finder. Um QG de treinamento é montado nessa estrutura. Aqui os voluntários praticam a forma de fazer nós, puxar cordas e resgatar vítimas em situação de risco e em locais de difícil acesso. Acompanhamos o treinamento da equipe de resgate vertical. O objetivo foi simular que uma vítima estava sendo resgatada de uma ribanceira. Durante a ação, fui convidada a interpretar a vítima. Para isso, foi necessário colocar um capacete. Fui imobilizada na maca e levantada a uma altura de dois metros. Na sequência, o trabalho é movimentar as cordas para fazer a maca descer. Missão que só foi cumprida porque a equipe tem os equipamentos adequados. O grupo hoje tem alguns equipamentos que são coletivos. Então, equipamentos de socorro, equipamentos de vertical e até equipamentos como roupas de neoprêmio são de uso coletivo. Na sede que a gente tem, ela fica hoje no Clube de Radio Armadores de Joinville. E a gente tem um espaço pequeno lá para comportar todos esses equipamentos. Então, você imagina aí o volume de equipamentos que a gente tem como cordas e roupas não comporta naquele local. Além dessa questão, a gente tem a questão que nem sempre a gente pode fazer a tratativa desse material no local, no horário que a gente precisa, porque é uma sede compartilhada com outros órgãos. Por esses motivos que o GRM está buscando a ajuda da comunidade para construir uma sede própria. A gente fez algumas campanhas nas nossas redes sociais, justamente para a gente angariar fundos para a gente fazer a construção da sede. O objetivo é um local que a gente possa colocar um contêiner ou algo parecido para a gente fazer a guarda desses equipamentos. Ou, de repente, vai ter uma sala que alguma empresa possa vir a disponibilizar um espaço. Essa é a ideia. O grupo é mantido com doações. Não recebe recursos públicos. Nas redes sociais do GRM, é possível encontrar as formas de contribuir com esse trabalho. Atualmente, a gente trabalha para a sociedade. A gente faz um trabalho voluntário para ajudar o nosso próximo. Então, quem está ajudando o GRM está ajudando o próximo também. Eles são muito importantes, realmente, fazer esse trabalho minucioso, difícil, complicado. Inclusive, a Andriele deixou bem claro na matéria. Aliás, parabéns e bem-vindo, Andriele. A Andriele também reforçando a nossa equipe do Grupo ND, NDTV Joinville, e colocando reportagem no ar na tribuna do povo. Ela reforçando no VT, na matéria, na reportagem, de que cada um ali tem a sua profissão. Mas aí se dedica pelo próximo, né? E como eu comentei, é desde um cidadão que vai lá catar uma goiaba no meio do mato Andes Círculos, até aquele outro que quer fazer uma trilha, aqui na região que tem várias trilhas, e aí se perde no meio da trilha, escurece, e os caras estão ali. Estão ali, trabalhando e resgatando pessoas dia após dia. Um trabalho fundamental. Então, meu amigo e minha amiga da Tribuna do Povo, quer ajudar de alguma forma? Acesse o Instagram. O Instagram está aí na tela. Arroba GRM Joinville. Arroba GRM Joinville. Ali você entra, acessa, vê as imagens, vê os vídeos, conhece um pouco mais do trabalho do grupo, e lá você vai saber como você pode ajudar. GRM Joinville. Um abraço lá a todos do Grupo de Resgate Montanha. Vocês são fundamentais. L Schulz E aí E aí